Magrinho Delicioso Magrinho Delicioso Eu sou gostoso, eu sou delícia A mulherada me mandou me ver feliz A mulherada me mandou me ver feliz A mulherada me mandou me ver feliz Eu sou delícia A mulherada me mandou me ver feliz A mulherada me mandou me ver feliz Viva, viva, viva segurando, vai segurando moleque A mulherada me mandou me ver feliz 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 A mulherada me mandou me ver feliz